Se você está se preparando para entrar no ensino superior e ser um engenheiro, então eu tenho uma boa notícia. O primeiro passo para realizar o seu sonho é fazer o vestibular do Instituto Militar de Engenharia. Isso mesmo, você pode estudar com os melhores alunos do Brasil e com um corpo docente de mestres e doutores. Se você pode estudar no IME, claro que sim! Basta ter entre 16 e 21 anos. Ser brasileiro e estar no último ano ou completando o ensino médio. As meninas também podem e devem se candidatar, viu? Mas todo aluno do IME é militar? Não! Os alunos do ensino médio são como você. Eles fazem o curso em escolas militares ou outras escolas públicas ou particulares de todo o Brasil. Na hora de fazer a inscrição para o vestibular, é que cada candidato vai ter que escolher se vai querer ser da ativa, ou seja, vai querer seguir a carreira militar, ou se vai ser da reserva, que não vai seguir carreira militar. Essa escolha é muito importante, pois vai decidir o seu futuro profissional. O curso de Engenharia do IME tem duração de 5 anos. É uma instituição federal e não é cobrada mensalidade. No primeiro ano do curso, todos os alunos do IME têm a oportunidade de participar de atividades militares, que trabalham liderança, iniciativa e, principalmente, o trabalho em equipe. É só no primeiro ano, mas as lições ficam para toda a vida. Nos outros anos, apenas os alunos da ativa continuam tendo atividades militares. Os alunos que optaram por ser da ativa recebem uma ajuda de custo e alojamento no próprio IME, até o final do quarto ano. No início do quinto ano, eles são promovidos a tenente e passam a receber um salário de oficial. Eles têm assistências médica e odontológica ao longo de todo o curso e depois como militares. E, quando se formam, já escolhem qual organização militar vão atuar para prestar serviço de engenharia para o Exército Brasileiro. Eles têm a oportunidade de escolher uma unidade na região do Brasil que preferir, dentre aquelas disponibilizadas pelo Exército Brasileiro. Mas a escolha é feita, primeiro, pelos alunos que terminarem o curso com as maiores médias. Já os alunos da reserva recebem uma ajuda de custo no primeiro ano e também têm alojamento apenas nesse primeiro ano, caso precise. E também contam com assistências médica e odontológica, também só no primeiro ano. Bom, não é? Agora vamos falar sobre intercâmbio. O Exército Brasileiro, através do IME, oferece bolsas de estudos no exterior para os alunos da ativa. Além disso, a parceria de intercâmbio entre o IME e as melhores universidades do mundo, como a Academia Militar de West Point, nos Estados Unidos, que se destaca tanto pela formação militar quanto pelo ensino de engenharia. E a Paritec, uma das melhores escolas de engenharia da Europa. E outros convênios já estão sendo firmados. Após dois anos, quando os alunos terminam o curso básico, eles escolhem uma das dez especialidades oferecidas pelo IME que abrirem vaga. As dez são essas aqui ao lado. Mas o aluno tem que fazer a sua parte. Precisa se dedicar ao estudo. Afinal, o curso exige muito do aluno. E estudar é a única preocupação que ele deve ter. Já o IME está sempre se reinventando para manter a posição de ponta no ensino de engenharia do país. Por isso, o Instituto Militar de Engenharia está fazendo um estudo de implementação de um novo método pedagógico para que o aluno possa participar mais ativamente e vivenciar mais, na prática, a engenharia. E tudo isso garantindo o mesmo ensino de excelência de sempre. O IME também vem investindo muito em novos laboratórios. Muitos deles são de ponta, como este, que tem um supercomputador capaz de desenvolver estudos para evitar ataques cibernéticos. Este supercomputador faz do IME a única instituição de ensino no país com equipamento com capacidade de processamento de 62 teraflops. Sabe o que é isso? É trabalhar com um supercomputador que processa 62 trilhões de operações por segundo. Incrível, não é? E o que não faltam são laboratórios para o aprimoramento dos estudos e o desenvolvimento de pesquisas. Eu, por exemplo, estou num laboratório que parece até um estúdio, mas é o Laboratório de Robótica Industrial e de Defesa. Nele, os alunos da Ativa e da Reserva podem participar de vários projetos ligados à otimização da programação de robôs industriais. Para isso, contam com um sistema de realidade virtual com scanner e impressoras 3D para geração de protótipos. Agora eu quero falar sobre a prova do vestibular. Todo mundo diz que é difícil, não é? Então é só se organizar, estudar, sem esquecer de fazer atividade física. E eu já explico o porquê. Há provas de matemática, química, física, português e inglês. A matéria cobrada é a do ensino médio, como você pode verificar no edital. E ainda é feita uma avaliação física dos candidatos que passarem em todas as fases. Essa avaliação é eliminatória. Então, quem não estiver em forma, pode ser reprovado. Entendeu agora o motivo de não esquecer de exercitar o corpo, não é? Agora você já sabe por que deve estudar no INE. O Instituto oferece oportunidade de intercâmbio no exterior para os seus alunos. Tem laboratórios de ponta para o ensino e a pesquisa. Os engenheiros formados no INE são disputados no mercado. E o engenheiro militar se prepara para criar, desenvolver tecnologia e enfrentar desafios ainda maiores. E tem mais. Indicador Oficial de Qualidade do Ensino Superior, o ENAD, avalia o INE como a mais alta média do Brasil em engenharia. Isso desde que o ENAD foi criado, em 2004. Então, se você gosta de desafios e quer estudar junto com os melhores alunos do Brasil, seu lugar é aqui no INE. Agora que você já conhece o INE, visite nosso site. O endereço está bem aqui embaixo. Lá, você vai encontrar, além de informações sobre o INE e sobre as 10 especialidades em engenharia, muitas provas de concursos anteriores com o gabarito. Aproveite e curta as nossas páginas nas redes sociais. Tem sempre notícias sobre o que acontece no INE. E fique de olho na data da inscrição para o vestibular, hein? Ah, e não esqueça, estudar com os melhores, conviver num ambiente onde todos têm como características comuns o interesse pelo estudo e pelo autoaprimoramento. Um ambiente que estimula desafios e superação e que, além de tudo isso, cultua valores como ética, civismo e trabalho em equipe. Tudo isso certamente vai fazer a diferença na sua vida. Então, venha para o INE. Estamos esperando por você.